para o gesto do foco e do número entre Judah e 220 mil всей Aleluia, Aleluia, Aleluia A CIDADE NO BRASIL e o que o que awenca, no entanto, está à verdade. E se eu adorçamos o nosso mundo do que o que o que o que a gente, ele só nos dica prazer, ele só para a paz, a paz e a paz. É da vida, a vida, a vida, a vida, e o que o que a gente está a fazer, a vida, e o que a gente está a fazer, Amém. Amém.